Então até a Lourdes. Cascais também é um ponto que vocês têm em comum, não é? Sim, eu cresci por ali. Estou à minha infância. Férias. Destruiu-se. Pasteleria arreboçada. Portanto, estiveram juntos. Quanto tempo na pasteleria a conversar? Uma horita. Pronto. Uma hora. Uma hora e meia. Três. Três. Mas vê bem como foi bom. Três horas apareceram uma hora. Foi até fechado. Bom, blá, blá, blá. Ela estava a falar e não havia nada que ela dizia. Eu estava olhando nos olhos a ver. Mas quem és tu? O que é que tu queres? O que é que se passa aqui? E eu a pensar o mesmo. Então estávamos ali os dois a estudar-nos um ao outro. Com que impressão ficaste depois desse primeiro encontro? Fiquei com uma muito positiva impressão. Porque ela é linda e assim ao vivo. Portanto, reforçava a ideia que já tinhas da Frederica só através do contacto online e telefonei-me, certamente. O que me surpreendeu mais foi a inteligência dela. Bom, sou um bocadinho estranho quando... Eu posso soar estranho a dizer. Mas ela lembrou-me muito eu em versão feminina. Porque temos tanta coisa em comum, tanta coisa. Então no humor somos praticamente iguais. E temos imensas coisas. Que é um humor que muitas pessoas não entendem. Sim. Pois, nós entendemos. Nós passamos a vida a gargalhar. Ainda bem, ainda bem. Mas fiquei muito bem impressionado. Mas também não quis... Porque eu percebi que ela não tinha visto a parte final da entrevista. Ele perguntou. E quando ela voltar é que vai ver o que é que se passa aqui. Pronto, então deixei a coisa. Depois separaram-se. Cada um foi para a sua casa. Nesse dia eu estava sem carro. Então eu pedi uma boleia à Frederica. Ela deixou-me à porta de casa. E depois, quando me deixou lá, eu disse. Pronto, olha, dá cá um abraço. Foi um prazer conhecer-te. E demos um abraço e pumba. Houve ali qualquer coisa. E pronto, foi isso. Não foi? Foi. Foi. Houve ali qualquer coisa. Foi no abraço. Foi no abraço. Foi no abraço. O que é que sentiu? É difícil de traduzir por palavras. Não é? É um arrepio. É o quê? É uma sensação de que há. Eu adoro mais. Eu adoro. Tu estás mesmo apaixonado. Eu não sei explicar. Não estou. Eu nunca estive assim. Manoel Luiz. Não sei se nunca estiveste. Desta forma, nunca. São outras fases da tua vida, não é? Sim, mas não. Porque, pronto, eu tenho um bocado esta coisa de... Se não for uma sensação melhor do que a anterior, então não vou ficar... Não vale a pena, sim. Não vale a pena. Não vou ficar a pensar. Ah, não. A 32 é que era a ficha. Por amor de Deus, acho que não vale a pena. Então, continuo a acreditar no homem. E claro, chego aqui aos 60 anos. E eu tinha estado... Tu já tens 60? Sim, sim. 25 de fevereiro estivemos aqui. É verdade. Então, eu pensava, pronto, eu tive um ano de celibato voluntário, naquela não quero ter mais relações agora durante um tempo, e pensei, será que isto ainda vai acontecer ou já anda a sonhar, tipo, castelos no ar? E eis que de repente... Tu tens a prova provada que não há idade para amar. Portanto, é aos 60, é aos 70, é aos 80, é aos 90. Mas sabe tão melhor agora. Acredito. É incrível. Porque tens outra maturidade. Também, também é verdade. Ainda que sejam meio crençolas e abrutalhados. Sim.